No segundo turno em Teresina, dois nomes. Doutor Pessoa, candidato do MDB. E professor Kleber Montezuma, do PSDB. E mais uma vez, o fogo cruzado foi ao ar. Mas dentro da arena, apenas um dos candidatos. O lugar reservado para o candidato do MDB ficou vazio. Assim, o debate se transformou em uma entrevista, comandada pelo jornalista João Neto. A família de seu Francisco se reuniu na frente da TV, na sala de casa, para, através do fogo cruzado, fazer a melhor avaliação. Eu vejo a televisão brasileira fazendo o seu papel de democracia. E só assim com um programa desse, a gente sabe quais as qualificações dos candidatos, né? Que vão exercer a função para administrar a nossa cidade. Eu assistindo, vendo, debatendo eles. E ouvindo as propostas de cada um, para a gente saber qual é o melhor para a nossa cidade, né? Nos batidores da entrevista, autoridades do cenário político do Estado. Eu gostaria de parabenizar a TV Antena 10 e toda a sua direção. Porque realmente foi preparado um grande palco para os candidatos se comunicarem com a cidadania. Se comunicarem com o povo de Teresina, dizer o que é que vão fazer, responder as perguntas, não só uns dos outros, mas responder as perguntas das pessoas, que aliás foram excelentes. Também a participação popular foi excelente. E lamentar que não tenha acontecido o debate. Assim foi o último Fogo Cruzado 2020. Um espaço para proposta e oportunidade de escolha. O convite foi feito para os dois candidatos. Em respeito ao convite à emissora, em respeito aos teresinenses, eu vim ao debate. Aliás, eu participei de todos. Porque quem quer ser prefeito, precisa dizer para a cidade o que vai fazer diante dos grandes problemas. Ora, como é que eu quero ser prefeito de uma cidade que tem graves problemas, grandes problemas, e eu não compareço a um debate para dizer à cidade o que vou fazer na saúde, na educação, transporte público, na drenagem, mobilidade urbana. Quer dizer, eu acho que é uma grande oportunidade para dizer. Eu acho que a população deve julgar. Quem lhe respeita? Quem compareceu para dizer o que vai fazer como prefeito da cidade, caso seja eleito pelos teresinenses?